Nós defendemos a família como nós acreditamos segundo os padrões cristãos. Não há interesse da nossa parte em pregar as escrituras sagradas para os nobres pares, para aqueles que nos assistem, mas nós queremos ter o direito de acreditar nesse padrão bíblico de família. Nós queremos ter o direito de sermos respeitados na nossa fé. Não há interesse de impor a nossa fé, porque isso é muito íntimo. Para quem crê, não precisa explicação e para quem não crê, não adianta muita explicação. Mas nós queremos continuar a ter o direito de defender as famílias nos padrões que nós acreditamos e fomos eleitos também por uma grande parte da sociedade que acredita nesse padrão. Então vai também o nosso posicionamento contra a decisão do Supremo Tribunal, que foi contra algo que está na nossa Constituição e que houve, para mim, uma interpretação que pode causar um transtorno às famílias brasileiras. Com a parte, a deputada Mara Lima. Quero parabenizar o... Peço uma parte também, senhor deputado. Na sequência, a Sra. Sra. Por ter coragem de esplanar esse assunto que é tão delicado e que, na realidade, nos preocupa. Nos preocupa para que caminho nós estamos seguindo. A família, ela é muito clara, ela é constituída por Deus. Ela é muito clara. Né? Muito clara, isso aí não temos dúvida. Pode sair o papel que sair. Pode ter papel de todo tipo. Pode Supremo dar papel. Pode ter o papel, mas sempre homem vai ser homem e mulher vai ser mulher. Né? Então ninguém vai mudar essa história. Porque quem constituiu, homem e mulher, foi Deus. Né? Então, porque homem e homem não procuram. Criança não tem procriação. Mulher com mulher também não. Então não tem como. Não tem razão. A questão de sociedade é uma sociedade normal. Eu posso ser sócio com quem eu quiser. Indiferente de viver com essa pessoa ou não. Agora eu quero saber quanto isso vai custar também para os cofres públicos. Porque não precisa viver junto na mesma casa para depois receber a aposentadoria do companheiro. Eu quero ver isso daqui a 10 anos. Né? Eu quero ver isso aí, o que vai acontecer. E além do mais, como nós vamos explicar para a nova geração que nasce a partir de agora, que país é esse? Que país é esse que nós vivemos? Não tenho nada contra cada um faz o seu corpo o que quiser, usa da maneira que quiser, paga o preço que quiser. Mas por favor, nos faça engolir algo, goela abaixo, como se na realidade nós não existíssemos. Né? Nós estamos sendo desrespeitados e também estamos sendo discriminados. A família brasileira está sendo discriminada. E a questão é a seguinte, amarrar os pés e os braços, querido deputado, dos nossos deputados federais, e passaram por cima de tudo essa autonomia e de uma maneira muito estranha. Mas tem um ditado que diz que pedra, a água bate, bate, na pedra até que fura. Eu acho que foi o que aconteceu. Houve muita insistência e para que parasse essa insistência, abriu então essa brecha e agora com certeza vão querer o casamento civil. E aí vai por diante. Vai, 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 e aí não sei onde nós vamos chegar. Concedo a parte ao deputado Edson. Na sequência também peço a parte. Na sequência, deputado Hortagão. Deputado Gilson, quero parabenizar pelo pronunciamento. Pronunciamento esse que já tinha conhecimento, porque vossa excelência já havia compartilhado com o bloco evangélico desta casa. Dia desse estava lendo das preocupações do setor agropecuário da existência de um animal oriundo do cruzamento do porco com o javali, o javaporco. Isso me fez refletir outras tantas situações, por exemplo, de certas endemias de determinadas doenças que só se desencadearam porque o homem adentrou a natureza devastando matas, destruindo o habitat e obrigando que certos insetos, por exemplo, migrassem para a região urbana. Ainda nessa linha, eu faço questão de citar, e o deputado Scheide e o deputado Rasca, que são especialistas nessa área, quando o ser humano ele viola a natureza e obstrui um rio, por exemplo, represa um rio, danifica o rio. Todos esses exemplos e tantos outros que eu poderia dar, iniciativa, por exemplo, de Hitler, distinguir e exterminar todas as demais raças, em detrimento a uma, pelo entendimento dele, a raça ariana, que deveria ser a única que subsistisse, todas as vezes que o ser humano ele invadiu essa esfera de ir contra o que é natural, contra a natureza, a própria AIDS, há registros que foi consequência do ser humano ter relação com o primata. Então, nós vemos que é uma linha que sempre tende a conduzir a sociedade a largos passos para um prejuízo muito grande e para a destruição. E eu entendo que essa decisão precipitada, equivocada do STJ, primeiro, feriu justamente essa independência dos poderes que V. Exª já abordou e que esta casa inúmeras vezes na CCJ aborda que certas proposições são incondicionais justamente por ferir essa independência de poderes e não foi observado por eles. Então, eu repudio essa decisão do STJ. Em segundo lugar, faço alerta porque se abre um precedente onde contra a natureza desencadeará com certeza há exemplos mais que eu poderia dar e que resultará em danos irreversíveis à sociedade. E quem então estiver vivo com certeza verá isso. Muito obrigado. O assinamento tem mais um minuto. Concedo o seu minuto ao deputado Artagão. De forma rápida deputado Justo de Souza, eu quero me somar ao vosso pronunciamento. Em vários momentos o Congresso Nacional, o Senado Federal foram questionados por não legislar fazendo com que o Supremo ou o Superior tivessem esse papel. Nesse caso acontece exatamente o contrário. Eles definem por algo que a lei não permite e eles tomam para si uma responsabilidade que não lhes escape. Mas eu me somo ao vosso pronunciamento principalmente pela linha adotada. Do ponto de vista da constitucionalidade, do ponto de vista das opções individuais que cada um tem, mas mais do que tudo, quando se exige respeito, quando se exige liberdade de decisões, também tem que se saber respeitar, também tem que se saber salvaguardar aquela instituição para concluir que é sagrada e que tem, sem dúvida alguma, evitado com que a nossa sociedade esteja ainda pior do que está. Porque é em casa, é no lar, é na família que ainda encontramos os respaldos e os limites que muitas vezes a sociedade não nos dá. Para concluir, presidente, só gostaria de dizer que independente de qualquer posicionamento do Supremo Tribunal, nós continuaremos acreditando que a família nos padrões e nos princípios cristãos é a célula mater da sociedade e uma sociedade saudável é composta de famílias saudáveis nesse padrão. Muito obrigado, senhor presidente.